O Espaço Maker é um lugar de fazer. Um ambiente que reúne conhecimentos variados, dos tradicionais até a mais alta tecnologia. Tudo para tirar do papel projetos e sonhos que podem transformar o mundo. No Conexão Maker vamos conhecer projetos inovadores e incentivar a melhoria de protótipos para que eles solucionem os problemas do mundo real. E tudo isso vai acontecer em diferentes Espaços Maker. Um dos princípios da cultura Maker é a troca de informações entre pessoas de diferentes países. Essa interação é ponto-chave para que as ideias cresçam com agilidade e eficiência. O projeto que a gente vai conhecer hoje nasceu na Espanha e vem se expandindo pelo Brasil. O Drone Core é um drone que carrega sementes e pode ajudar no reflorestamento e no plantio em áreas de difícil acesso. Aqui em São Paulo ele está sendo desenvolvido pela galera do Drone Lab. Meu nome é Carlos Cândido, eu sou o fundador do Drone Lab Brasil. Eu sou Maurício, sou arquiteto de formação, marceneiro, fotógrafo e acho que hoje é meio que define bem o que eu sou. Usamos o Drone como uma plataforma tecnológica para mostrar para o grande público o que é possível fazer com essa tecnologia e a partir daí tentar de alguma forma causar alguma transformação, algum impacto social positivo. A intenção desse projeto é usar um drone, a capacidade de acesso do drone para poder fazer o ato de semear. Pode ser tanto para reflorestamento quanto para fazer uma nova plantação. O drone está acostumado a levar máquina fotográfica, levar sensores, mas não necessariamente levar um semeador. Então esse é um desafio adicional que a gente vai ter, que é construir esse mecanismo e deixar ele adaptado para as sementes que a gente vai colocar. Tudo bem? Olá, seja bem-vinda. E eu estou curiosa para saber mais desse projeto do Drone de Reflorestamento. Como é que é isso? Esse é um projeto que a gente está com vontade de fazer há muito tempo. Agora chegou um momento oportuno também, acho que é uma questão central no Brasil e no mundo, a questão do meio ambiente. Então basicamente é um drone que leva semente para uma área que você queira ou reflorestar ou jogar ali uma semente porque está de difícil acesso e aí com o drone você chega, é isso? Gente, essa é a essência do projeto, é um drone semeador. Então de fato o drone tem entrado nesse mercado, mundo afora do agronegócio de alguma maneira, porque ele é mais barato, é mais seguro e ainda por cima consegue entrar em lugares que a gente não conseguiria ou de fato não teria força de trabalho para fazer, porque a área é muito grande. O que vocês exatamente já conseguiram fazer até aqui e o que vocês ainda têm para fazer? Conseguimos construir a primeira versão do drone, fizemos um teste, ele está decolando, saindo do chão, a gente está com o mecanismo de lançamento das sementes também pronto. O que a gente ainda não fez é colocar as sementes dentro do compartimento e ver qual é o impacto desse novo elemento no drone, que consequências ele vai trazer. Existem alguns pontos, por exemplo, de dúvida que a gente ainda não conhece, do tamanho dessa semente, qual é o peso dela, se ela vai passar pela abertura que a gente imaginou aqui nas primeiras fases de construção, ou se a gente vai ter que aumentar ou reduzir essa abertura. Vai pousar na sua mão, Gabi. Ei! O DroneCore é um drone capaz de armazenar e soltar itens, como, por exemplo, sementes. A ideia vem sendo replicada no mundo todo para fazer reflorestamento e plantio em áreas de difícil acesso. Seu desenvolvimento é aberto, ou seja, a descrição técnica de como ele é feito fica disponível na internet para qualquer um que queira reproduzi-lo. Aqui no Brasil, o DroneLab trabalha numa versão mais compacta e acessível do projeto, adequando a nossa realidade. Quando você vê os desenvolvedores, as pessoas que lidam com tecnologias como a de drone, se mobilizando para falar, tá, que tipo de coisas eu posso criar para resolver esse problema do reflorestamento? Como é que eu posso trazer atenção para esse assunto e criar tecnologias e colocar a serviço de quem entende desse tema? Agora eu vou mostrar para vocês quem é que vem no final do episódio testar o DroneCorea. Olá, meu nome é Lucilene, mais conhecida como Lu. Eu moro aqui nas margens da represa Guarapiranga. Tomo conta de uma propriedade de 15 mil metros quadrados. A gente cultiva bastante hortaliça em legumes e frutas e a me ajudar bastante nessa questão do plantio. Isso vai ser muito importante para mim. E aí? Poxa, esse lugar é incrível para a gente testar se realmente funciona. Vai ser ótimo. Para ajudar vocês na evolução desse projeto, eu convidei uma mentora, a Thaís Simoni, que entende muito de bomba de semente. E o Fabinho Miranda, que também desenvolve tecnologias sustentáveis e tem uma ligação forte com a permacultura. Agora a gente vai para o Instituto Favela da Paz, que é o espaço criado pelo Fabinho, onde vocês vão encontrar com eles dois para trabalhar no projeto. Vamos lá? Estamos aqui no Laboratório Periféria Sustentável, o primeiro Laboratório de Tecnologia Sustentável da Quebrada, situado dentro do Instituto Favela da Paz. Quando eu pensei, realmente, fazer essa junção, criar esse laboratório, que é um Laboratório de Tecnologia Sustentável, juntamente com a galera aqui do Favela da Paz, eu pensei, por que não aliar as tecnologias e trazer esse movimento maker do Faça Você Mesmo, né? Todo mundo tem essa capacidade, esse potencial e provar que todo mundo é tecnológico. Obrigada, Fabinho, por receber a gente, por topar, ajudar aqui no projeto. E obrigada também, Thaís, por estar aqui também nessa colaboração. Os dois vieram para se somar e trabalhar em conjunto e ver se a gente faz esse drone e cumprir a missão de espalhar sementes por aí. Acho que vai ser um desafio muito legal, muito legal da gente poder subir esse grandão aí, vai ser legal. Prazer em estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E eu estou empolgada para a gente desenvolver esse projeto juntos, vai ser muito legal. Já vejo a molecadinha já brincando com o drone, criando seu próprio drone. Hoje a gente tem muitas hortas urbanas também, a questão do drone de mapeamento, no futuro, né, a gente pode avançar mais para a questão de mapeamento de zona. Então vejo, assim, que realmente esse projeto tem tudo, tudo, tudo para decolar. Sim, essa visão de cima que ele dá e essa possibilidade de carregar coisas, não tem nada que você possa comparar com o drone, assim, e o uso que a gente pode fazer dele. Eu estou bem animada para ver o que eles quatro em conjunto vão produzir ao longo do dia. O DroneCore é um projeto global focado no reflorestamento que ganha novos caminhos aqui no Brasil. No Conexão Maker, a galera do DroneLab vai ter a ajuda do Fábio e da Thaís para fazer uma versão menor e mais replicável do drone que espalha as sementes. Bom, conta aqui para a Thaís e para o Fabinho, então, o que é essa história de drone de bomba de semente? É uma plataforma que consegue carregar coisas e é um drone que, diferente dos outros que a gente está acostumado a ver, o meio dele é vazado, é onde vai estar o repositório de sementes, né? E na parte de baixo desse repositório a gente tem um dispositivo, que a gente chama de shutter, que abre e fecha e pode ser acionado pelo controle remoto. Então, com isso, a gente consegue levar esse drone até o lugar que a gente queira e abrir esse shutter para que as sementes sejam despejadas naquele ponto. Neste momento, acho que a coisa que mais me deixa inquieto e com uma certa ansiedade sobre os próximos passos é a questão peso. Então, a gente quer produzir essas bombas e pesá-las. A gente sabe que o drone é capaz de carregar algumas bombas, mas eu não sei dizer ainda quantas. As bombas e sementes, elas são uma técnica de plantio. Então, você faz uma bola com sementes e argila e essas bolas, elas são lançadas nas áreas. Então, acho que agora é entender que tipo de semente, qual o tamanho dela, peso, que distância ela tem que ser colocada e entender esse lançador e como tudo isso vai se comportar. Bora trabalhar, galera? Vamos lá. Bora, mão na argila. Trabalho definido. Agora vamos ver como é que eles criam isso juntos. Agora eu vou mostrar como é que nós fazemos a bomba de semente. Ela é uma mistura de argila, cinco partes de argila, para três partes de terra adubada. E a quantidade de água, ela é relativa. É uma quantidade para que deixe numa textura que você consiga moldar. Para esse plantio, eu escolhi prioritariamente nós usarmos melão e melancia. Como a gente ainda não tem esse mecanismo de dar o espaçamento correto, você precisa desenvolver um aplicativo ainda. A gente precisa adaptar ainda mais esse drone. O melão e a melancia, elas são plantas forrageiras. Então, ela não tem tanta exigência de espaçamento. Você fecha a bola assim e aí coloca para secar no sol de um a dois dias. Essa união de conhecimentos em prol de uma tecnologia, de uma nova forma de plantar e uso do drone. Foi muito legal, foi muito rico para mim. Bom, ela está com 33 gramas, Maurício. E tem ainda o fato dela, que ela vai secar e vai diminuir o peso. Pensando também na capacidade do voo, do drone, quanto que a gente acha de bombas de semente que a gente consegue carregar? A gente imagina que o drone consiga carregar até mais meio quilo, além do peso dele. O que daria aí mais ou menos umas 15 sementes, por aí, 15 bombas, né? Bom, um teste que a gente precisa fazer agora é testar se a bomba de semente passa pelo mecanismo lançador, o nosso shutter, né? Ele é inspirado no obturador das câmeras e ele tem um motor aqui, que é o que a gente vai acionar pelo controle remoto. Vou abrir o mecanismo. Show! Funciona! Quantas bombas dessas vão cair a cada abertura? Isso é uma coisa que a gente ainda não testou. Uma ideia legal, de repente, se adicionasse um outro shutter em cima, para fazer esse controle que realmente desceria só uma bomba de semente, né? Então ele dispersa aqui, fechou e a gente garante que tem uma. E aí solta a outra. No Eu Maker de hoje, nós vamos construir um projeto de irrigação automática. Para isso, você vai precisar de uma garrafa PET, quanto maior for a garrafa, melhor, equipo, uma mangueira de soro, cola quente, alicate de corte, estilete, arame, furadeira, uma broca de 6 milímetros e tesouro. Vamos começar marcando um furo na tampa da garrafa com estilete. Com a furadeira e a broca de 6 milímetros, faça um furo na tampa da garrafa da espessura da mangueira do equipo. Quanto mais rente, melhor. Passe o equipo no furo da tampa e prenda com cola quente dos dois lados para fixar a mangueira. Deixe a cola secando por 5 minutos. Com estilete, faça um corte na parte de baixo da garrafa, abrindo um espaço para poder colocar água. Marque com estilete o local para dois furos na parte de baixo da garrafa. Os furos devem ser feitos em lados opostos. Com a furadeira, faça os furos para passar o arame e fazer a alça. Depois de passar o arame e fazer a alça, corte a sobra com alicate de corte. Prontinho! Um sistema de irrigação automático, onde a água é controlada pelo gotejador. Então agora a gente vai fazer os ajustes finais, fazer os apertos, aquele ajuste fino. Olhar mais uma vez para esse drone, ainda na perspectiva do solo. Para depois soltar ele para os ares e ver o que vai acontecer de fato. Eu estou bastante otimista, acho que vai dar tudo certo. Vamos colocar a semente na garrafa para fuzar no churro. Olha que interessante, caíram duas ao mesmo tempo. É aquilo que a gente tinha falado de temporizar. Eu acho que a ideia dos dois churros vai resolver isso. O rádio já está conectado ao drone e o Maurício vai fazer o acionamento pela chave do rádio do motor. Ótimo! Teste integrado realizado com sucesso. A gente conseguiu ver todos os componentes funcionando, motor, comunicação com rádio. E agora a gente tem que fazer alguns ajustes finos, mas estamos muito perto de testar isso tudo em voo. Após todos os testes, eu achei muito satisfatório. Vocês estão de parabéns. Eu acredito que o próximo passo seja só essa questão mesmo da automação para essa questão do shutter, dele abrir e fechar. Tirando isso, eu achei perfeito. Muito bom, fiquei muito feliz com o nosso trabalho. Bem, eu acho que foi um processo fantástico. Acho que a sinergia que a gente teve aqui realmente fluiu bem, né? O projeto já vem muito bem alinhado. Acho que cada um contribuiu ali com o seu conhecimento, né? E tudo fluiu de uma forma bem, bem bacana. E eu vejo uma grande possibilidade, cara, desse drone realmente semear várias esperanças pelo mundo afora. Quero agradecer mais uma vez e espero poder contar com vocês na continuidade desse projeto. A presença de vocês é fundamental para a gente poder ter essa sinergia e fazer esse projeto voar cada vez mais alto. Oi, Gabi! E o que é que vocês conseguiram fazer? Todo o teste funcional do drone, os mecanismos, colocamos o shutter no drone, fizemos aqui o teste para ver se ele estava conseguindo lançar sementes. Já ficamos muito perto de colocar esse drone para voar. Então ótimo, então vou ficar torcendo e a gente já se coloca para ver esse teste aí final. Combinadíssimo! Te esperamos, então! O reflorestamento é uma questão global e urgente. Foi pensando nisso que o Carlos e o Maurício resolveram desenvolver uma versão brasileira do DroneCorea. Um projeto de drone que nasceu na Espanha e usa tecnologia para espalhar as sementes. Agora, depois da mentoria, eles estão terminando os ajustes para o nosso teste final. Agora é só colocar esses parafusos, né? E aí, gente? Oi, Gabi! Já está com o hélice, com a bateria? Está quase pronto? Momentos finais aqui, ajustes finos. Maurício fez uma alteração importante ali, né, Mau? A gente fez um afastador para o shutter, que estava muito encostado no frame do drone, uma coisa que não tinha antes. De fato, ele está praticamente com as principais partes funcionando. Agora, o drone tem uma questão que a gente só consegue garantir que ele, de fato, está voando quando a gente vai para campo. Bom, com emoção, né? Tudo uma questão de testar. Estou ansiosa. Sim, também estamos. Eles estão quase terminando por aqui. Enquanto isso, vamos aproveitar para conhecer a Lu, que já já vai receber o drone. A gente produz um pouco de cada coisa. A gente tem bananeira, abacate, caqui, acerola, jabuticaba, morango. Eu acho que esse drone, ele pode ajudar bastante, não só a mim, mas como toda uma comunidade. Então, o que a pessoa vai levar 15 dias para fazer uma plantação de 10 mil metros quadrados, ela pode levar menos tempo para fazer essa parte do plantio, com a ajuda do drone. Bom, chegamos finalmente ao espaço da Lu, onde a gente vai fazer o teste do drone e ver como se espalham as sementes. Obrigada, Lu, por receber a gente. Esse é o Carlos, esse é o Maurício, do Drone Lab, e esse é o drone. Vamos ver se essa belezinha vai fazer milagres aqui e me ajudar nesse plantio, nessas frutas que a gente planta aqui, né? Eu já estou imaginando ele sobrevoando a Amazônia e já reflorestando toda aquela área que foi destruída pelo fogo. Lu, obrigado por receber a gente, se aventurar também com a gente nessa, né? E vamos torcer para dar tudo certo. Ótimo. Vamos lá então, né? Bom, agora é a hora final, né? A gente está com bastante expectativa, é a hora do voo, propriamente dito. É a hora que a gente vai colocar esse drone para voar. Esse drone vai voar pela primeira vez, então a gente não sabe exatamente se ele está ajustado, se as bombas vão cair no lugar certo. É muito legal ver a evolução do projeto do drone, onde primeiro eles tinham a tecnologia e eles foram entendendo como esse drone poderia de fato ser usado a espalhar sementes. Agora chega um grande momento onde a gente vê se ele cumpre a sua função de espalhar essas sementes e fazer sentido para a Lu, por exemplo, que tem uma área que poderia ser beneficiada de uma ideia como essa. Está pronto. Não, não acredito. Continua o meu. É o motor. Ah, tá. O motor? O que aconteceu? Conta pra gente. Bom, a gente conseguiu fazer o mais difícil, que era o drone levantar o voo, ele está funcionando, mas encontramos um problema insolúvel neste momento, que é uma peça que queimou. E aí a gente tem que agora ir atrás de uma reposição, mas não é uma eletrônica simples da gente adquirir, né? É um acontecimento, a gente construiu esse drone, que é bem grande e super complexo, em coisa de uma semana. E eu fiquei muito feliz de vê-lo no ar, ver que todas as perguntas que a gente tinha sobre peso, sobre carregar as bombas de semente foram respondidas. E mais do que isso, acho que o mais importante dessa história toda foram os aprendizados que a gente teve, que foram grandes e intensos durante todo esse período. Mas o que eu acho que tem de muito precioso nessa história toda, é de que tudo é um processo, que exige tempo, envolvimento, e que você vai testando uma etapa de cada vez. E que o voo foi concluído com sucesso, e isso é muito legal. Ao mesmo tempo, isso mostra o quanto que é um projeto que é robusto, que exige uma série de outros testes e uma série de outras etapas. As principais dúvidas que eu achei que poderiam não dar certo não aconteceram, né? Era o medo de não subir, a gente viu que funciona, que tá tudo ok. Agora é fazer essa troca e partir pra realizar os testes. Aí agora a gente conhece a luz, já sabe o endereço, sabemos qual é o nosso destino, é fazer isso acontecer e comemorar na plenitude. Esse primeiro teste, vocês conseguiram o objetivo, que era colocar ele em cima, né? E acho que o medo de vocês era ele não subir por conta do peso de tudo, né? E ele foi. Então, pra mim, isso é um avanço muito grande. Você imagina quantos testes o Santos Dumont não teve que fazer pra aquele avião decolar, né? E essa história não acaba aqui. A gente vai continuar, vai aperfeiçoar isso e vai passar isso pra frente com melhorias, com os nossos erros, com os nossos acertos. E queremos ver isso difundido pelo mundo. Bom, nós fizemos os ajustes no drone, trocamos a peça que tava com problema, trouxemos o drone aqui de volta pra chácara da Lu, pra novos testes, e agora eu tenho certeza que vai dar certo. Pessoal, eu tô muito feliz. A gente conseguiu levantar o drone, ele tá funcionando, conseguimos testar o mecanismo de soltar as sementes, testamos em dois lugares, tudo funcionou como a gente imaginava, deu tudo certo, valeu a pena o esforço, agora é continuar as melhorias que a gente sabe que dá pra fazer sempre, e vida que segue. Eu adorei as bombas de semente, porque na minha cabeça, ela ia explodir no ar, ia espalhar tudo a semente. E quando eu vi que ela vai cair no ponto certo, eu falei, gente, é perfeito, eu vou manusear o drone, eu vou soltar uma bomba ali, e um metro depois eu vou soltar outra, e vai ficar. Olha que maravilha, gente. É sensacional, achei incrível, adorei. As técnicas tradicionais e as tecnologias digitais podem andar juntas na busca por resolver os problemas do planeta. O DroneCore é a prova de que trabalhar em rede adaptando projetos é uma boa forma de avançar com as ideias. Te vejo no próximo episódio. Participar do Conexão pra mim foi um processo de muita intensidade, podia aprender demais com as pessoas, que a gente se conectou de fato durante todo o período. E foi fantástico, foi uma conexão totalmente, totalmente maravilhosa. Aí a galera do Drone, que muito legal que deu certo, eu fiquei aqui emocionada em ver esse resultado, que maravilhoso. Foi uma experiência única, estava todo mundo meio apreensivo, mas graças a Deus a experiência foi um sucesso, deu tudo certo. Essa união entre drone e bombas de sementes é muito inovadora para o uso da agricultura e para profissionais que trabalham com reflorestamento de árvores. Eu agradeço pelo convite e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.